Fala, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra todos vocês! E olha, confusão complicou a situação pro cu que eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. O negócio não tá maneiro, não. O negócio ficou... O negócio ficou embaçado. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação aí, nação. Dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo. E ó, tô chegando em Atibaia. Daqui a pouquinho tô chegando por lá. E aí vou trazer tudo pra vocês. Tem sorteio da Copa do Brasil hoje. Tem vídeo. Olha, a pauta tá cheia. Tem muita coisa aqui pra eu contar pra vocês. Rapaziada, deixa eu explicar algumas situações. Porque vocês sabem que eu sempre peço os comentários de vocês. E assim, evidente que a gente não consegue responder tudo, mas eu consigo ver muita coisa. E ontem, muita gente me cobrou. Poxa aqui. Você falou da demissão do Paulo Sousa? Mas cadê a demissão do Paulo Sousa? Gente, não é difícil de explicar pra vocês o que está acontecendo. Se eu não fui claro, vocês me desculpem. O que acontece é o seguinte. Antes disso, sobe o like quem quer mudança no Flamengo aí. Sobe o like quem quer mudança no Flamengo. Sobe o like. Vamos com tudo. Já se inscreveu aqui embaixo? Estamos chegando a 510 mil. Vai chegar nesse vídeo, hein? Aí vai dar, vai ter pra mim pra vocês. É. Olha aqui. O que acontece é o seguinte, gente. Quando eu falei pra vocês o Paulo Sousa tá demitido, é porque na minha apuração o técnico tá fora dos planos do Flamengo. Só que o Flamengo, o senhor Marcos Braz, no processo de reformulação, eles acabaram dando um jeito de ficar sem nenhum assistente. Apesar que o Marcos Braz não tem culpa se o Mauricinho saiu, por exemplo, recebeu proposta, mas tem culpa de outras situações. Então a gente não tem que assumir. A verdade é essa. Só que ninguém vai vir publicamente pra explicar. Não vão botar a cara. Só que eu, como sou sujeito homem e como tô aqui pra trazer as notícias do Flamengo pra vocês, eu tô botando a minha cara e tô falando pra vocês o que não deveria nem ser eu a falar. Deveria ser a direção do Flamengo. Mas eu estou chegando e dizendo. Vocês não fiquem preocupados, não. Não foi uma historinha que eu contei pra vocês, não. É uma situação a vera. O pau tá fora do Flamengo, gente. O pau tá fora. Só que aí, o que que tá acontecendo? Adivinha? Estão começando a pagar a conta da lambança de ter deixado o Jorge Jesus escapar. Porque agora, ah, é porque tá difícil. Vou ver o mercado. Isso e aquilo. O Cuca, opção principal do Flamengo. Ontem eu falei sobre o acerto com o Cuca no último vídeo. Quem não viu, pode dar uma olhada aí. Eu falei. Chega de noite, o irmão mais velho do Cuca dá um esculacho no Juliano Consenso, que é um jornalista. Ameaça o cara de morte. Uma confusão desgraçada. E no fim ainda fala, meu irmão não vai treinar essa M. Pô, aí complica também, né, parceiro? Aí também, aí eu vou dizer, o negócio pra trazer o cara, o mar já tava revolto. Um monte de gente, não, porque ele tem processo disso, não pode trazer por causa disso, não pode, era, não pode pra todo lado. Pô, aí ainda me aparece uma situação dela assim, pô, aí. Aí é o que eu digo. Aí é pra chutar o pau da barraca. O Cuca chegou, deu uma declaração diplomática ao Vendê, dizendo que não pode falar em negociação se tem outro técnico. Fez bem o Cuca, foi ético. Só que eu vou falar pra vocês. Lembra, no vídeo de ontem, a certeza que eu vinha trazer pra vocês aqui da negociação? Infelizmente, eu agora não posso trazer mais essa certeza. O rapaz foi pra delegacia, tem boletim de ocorrência registrado e tudo mais. Olha, olha o tamanho dessa confusão. Olha o tamanho dessa confusão que arrumar. É realmente lamentável. Assim como é lamentável a situação da Rascaeta, o técnico Diego do Uruguai, disse que ele veio machucado do Flamengo e por isso só vai jogar contra a Jamaica. Boa recuperação, a Rasca. Jogador nosso, importante, jogador decisivo, jogador determinado, que realmente está sempre pronto pra ajudar. Eu tô ficando vendo aqui, porque vocês sabem, né? A gente vai falando e as coisas vão acontecendo. Agora, olha aqui. Vamos falar sobre o jardim. O assunto é antigo, o nome é antigo, a situação é sempre nova. O jardim tá desempregado. É um nome. Na minha modesta opinião, o principal nome era o Jorge Jesus. Depois, o jardim ia pra mim, terceiro, o Cuca. Aí, algumas pessoas reclamaram e tal, a gente respeita todo mundo. Mas é assim, é que eu me apego nesse negócio de técnico, identificação com o clube é importante, mas não é decisivo. Não é decisivo. Pra mim, olha, eu vou dizer, quem não me conhece, eu trabalhei nove anos na Rádio Globo, na Rádio CBN e nove anos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e um ano na TV Globo. Sempre com futebol. E eu vou falar pra vocês, eu não tinha uma visão mais cebosa do que um jogador contra a gente do que o Rogério Senna. E o cara veio pro Flamengo e não acabou sendo campeão. Então, eu me apego muito a algumas coisas que a gente vê e acompanha no futebol, como, por exemplo, essa situação envolvendo conquista de título. O cara que foi campeão da Libertadores, não tem como a gente chegar aqui e falar que o cara não sabe o caminho, pô. É impossível. É claro que o cara sabe. O cara foi campeão brasileiro, Copa do Brasil. Agora, o pacote Cuca é um pacote que não é fácil pra direção administrar. Só que também, vamos falar a verdade, porque eu tô aqui diante de milhares de pessoas que gostam do choque, que acompanham o meu trabalho. Inclusive, quem quer participar da gravação do vídeo com choque, bota aqui no comentário do seu telefone que eu vou até você, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou. Fui chamado pra ir lá. Vista Alegre. Foi uma mocinha que me chamou. Esqueci o nome dela. Acho que é Priscila. E eu vou chegar. Eu vou comparecer. Eu vou estar lá. Mas, olha aqui. Eu também não tenho pena da direção do Flamengo, não. Por não ter o que fazer agora. Sabe por quê? Nós tínhamos a solução para todos os problemas. Preparação física. Auxiliar técnico. Auxiliar técnico 2. Auxiliar técnico 3. Fisioterapeuta. Fisiologia. Tinha solução para tudo. Técnico, diretor de futebol. A gente tinha solução para tudo. Que era o técnico, manager Jorge Jesus. E nós pegamos como se fosse uma folha de papel já utilizada. Amassamos e jogamos no lixo. Então, também, agora, se eu começar a sentir essa historinha. Ah, tá difícil tirar o Paulo Sousa. Cadê? Não tem substituto. Não tem gente para comandar? Infelizmente, só vai me sobrar dizer. Então, a culpa é de que tem nome e sobrenome. E tem cargo. Rodolfo Landim. Não dá para a gente refascar. Não dá para a gente fingir que não está vendo. Ou que não viu. Não tem como, gente. Diante de tudo que aconteceu, não tem como. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai resolver isso aí? Então, o que eu quero deixar claro para vocês. E, principalmente, para o torcedor mais preocupado com o Paulo Sousa. Vocês podem ficar tranquilos. O Paulo Sousa está fora do Flamengo. Agora, eles estão arrumando o modelo de negócio que será feito para poder resolver todas as confusões inerentes ao caso. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Olha, eu volto lá no Flachoque de tarde com a live do sorteio da Copa do Brasil e muito mais detalhes para vocês. E, de noite, já da concentração do Flamengo também, em Atibaia, com tudo sobre o Mengão. Valeu!